A mulher de 50 anos foi detida na manhã desta quarta-feira em Vila Velha. A autônoma é acusada pela polícia de ter sido conivente com os abusos sexuais sofridos pela filha. A adolescente de 13 anos tem transtornos psicológicos e foi abusada dentro de casa. O autor da violência sexual foi o padrasto da menina, um lavrador de 41 anos que foi preso no mês passado. Laudos comprovaram que a menina foi abusada. A mãe foi presa depois que as investigações da polícia ligaram ela às agressões. Segundo o delegado, a mulher sabia que a adolescente era violentada e não denunciou o caso à polícia. Já havia um relato inicial de terceiros e havia algumas denúncias anônimas relatando que essa mãe sabia, tinha conhecimento prévio desses abusos. Ela alega que apesar de ter se relacionado com uma pessoa que já era condenada por estupro, que estava presa e cumpriu pena por estupro, ela não sabia que a filha estava sendo abusada. É no mínimo estranha essa declaração, até pelos antecedentes do padrasto. Durante as investigações, a polícia ouviu moradores, vizinhos da vítima. Todos confirmaram que a adolescente era abusada dentro de casa. A vítima, em depoimento à polícia, chegou a contar que uma vez a mãe entrou na residência no momento em que ela estava sendo abusada pelo padrasto. Mas a autônoma não fez nada para impedir a violência sexual. A autônoma alega que não sabia dos abusos e que não deixava a criança sozinha com ele. Eu saía com ela. Nunca ficou sozinha, não. Quando a senhora ia visitar o seu familiar lá na cadeia, a senhora sabia que ele estava preso por estupro? Eu sabia, mas ele tem os exames, tem tudo lá. Ele foi condenado pela justiça. Mesmo assim, a senhora casou com ele e levou ele para dentro da sua casa? Sim, mas ele estava respeitando. A mulher estava acompanhada pelo advogado que contesta as acusações da polícia e chegou a impedir que a cliente continuasse dando sua versão do caso. Ela vai responder em juízo. A adolescente está sob os cuidados do Conselho Tutelar e vai passar por acompanhamento psicológico. O padrasto dela, preso no mês passado, foi autuado por estupro de vulnerável. Em 2008, ele já havia sido detido pelo mesmo crime, depois de estuprar a filha de apenas 10 anos. Oito anos depois, ele saiu da cadeia e abusou da enteada e foi preso novamente. A mãe da menina vai responder pelo mesmo crime. Ela vai responder pela omissão e, no caso dela, ela tinha obrigação legal de agir e não agiu. Então, o Código Penal estabelece que ela vai responder pelo mesmo crime que o abusador.